Esquadrilha Vibers RIFLE 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 Bom senhores, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com cada um, tudo bem com a condição também na vida profissional e pessoal aí de cada um. Esse vídeo aqui vai ser bem breve, bem rápido, só para explicar como colocar um script aí, que ele vai te passar informações de QFE, clima, vento, temperatura, enfim. Enfim, eu vou mostrar na prática como funciona para colocar e também para utilizar. Ele é bem simples e vai ser bem rápido. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui em Triggers. Óbvio, você vai ter baixado o script, né? Por favor. Então aqui eu já fiz, eu só vou explicar como, tá? Então você vem aqui em New, coloca aqui On Mission Start, tá? Aqui ó, vem aqui, New, Mission Start. O nome, eu deixei o script clima, né? Só para me identificar ele aqui de forma fácil. Aqui em Condição, você não precisa colocar nada. E aqui em Do Script File, você vai vir aqui e vai carregar o script, tá? No caso é esse aqui, ó. Você vem cá, carrega ele e dá um OK, tá? Pronto, tá colocado o script aí na sua missão. Agora eu vou abrir o editor, vou salvar aqui. Vou abrir aqui o editor, quer dizer, eu vou abrir aqui a missão, né? Na prática aqui e vou mostrar como que ele funciona, tá bom? OK, estamos aqui dentro aqui do F18. O que a gente vai fazer? Você vai vir no F10. Uma observação muito importante, tanto na missão e no servidor, as opções de marcações aqui no mapa precisam estar habilitadas, tá? Senão você não vai conseguir utilizar. Então você vai clicar aqui em cima. Aí você vai pegar aonde você quiser, tá? Vamos pegar aqui, sei lá. Eu vou jogar uma bomba aqui, eu vou jogar a bomba nesse local. Então eu quero saber como que tá o clima aqui, pra mim ter uma maior assertividade. Então eu vou clicar aqui. Beleza. E aqui eu vou digitar esse seguinte comando. Weather Report. Vou clicar fora e vou clicar dentro novamente. Quando eu clicar dentro, ele vai me passar todas as condições aqui. Ah, eu quero fazer em outro lugar. Mesma coisa. Vem aqui, mesmo comando, Weather Report. Clica fora. Quando eu clicar dentro, vai aparecer todas as informações, tá? É isso. O script é simples, não tem segredo. E é bem interessante aí pra quem quer ter lançamento de bomba aí de forma mais precisa. Enfim, dá pra utilizar também pra outras finalidades, tá bom? Então, pra todos que assistiram, visite o nosso site também, que todos os tutoriais vão estar devidamente colocados lá no nosso site. Tá aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.